Participei do 5º Contingente Haiti 2006. Para mim foi uma experiência de vida muito grande. Não tinha noção do que eu enfrentaria pela frente. No ano de 2006, exatamente no dia 25 de maio, eu recebi esse convite para um capitão de Mariguerra, capitão de Mariguerra Cid, no comando da Força Fusora da Esquadra. Pois bem, a nossa saída do Brasil foi para ajudar no reestabelecimento da paz naquele país. E quando eu cheguei naquele país, eu me deparei com coisas que eu jamais pensei que fossem vir em toda a minha vida. Pessoas comendo restos mortais, lixo, pessoas passando necessidade, enfim, em todos os sentidos. Então ali a gente começamos a fazer as patrulhas pelas ruas, nós começamos a reconstruir escolas, reconstruir estradas. Então eu cresci muito como pessoa, como ser humano. Eu cresci muito. Tem muitas coisas que no nosso país a gente não dá o valor, num simples gesto de você sair de casa, você pedir bênçãos aos seus pais, você pedir a proteção de Deus. Então naquele momento a gente passava um filme na nossa cabeça. A gente via a situação daquele país. Então foi uma experiência muito grande, muito grande mesmo. Eu passei aproximadamente sete meses e quinze dias. Saí daqui no dia 20, no dia 1º de maio. 1º de maio. Voltando, eu falei que foi no dia 25, não. 1º de maio. Saí daqui, foi um mês de navio. Eu cheguei lá no dia do meu aniversário, no dia 1º de junho. Então a minha primeira patrulha, tudo que estourava, a gente virava o armamento. E com o passar dos dias a gente foi vendo o que o país necessitava, qual era a nossa missão naquele lugar. Então a gente começamos a ajudar as pessoas, nós começamos, enfim, a fazer patrulhas de una, noturna. Foi uma experiência muito grande. Eu estou um pouco nervoso, porque sempre que eu falo de Haiti, mexe um pouco com o meu lado emocional. Mas, enfim, foram sete meses aproximadamente de uma experiência muito grande. Foi muito difícil, é como ele falou. Foi uma experiência única, né? Porque os dois filhos nossos estavam muito pequenininhos, a gente sentiu muita saudade de ver. Foram oito meses, né? Aí quando chegou em agosto, ele chegou a vir ver as crianças, né? O dia dos pais. Vem, passou só uma semana, depois voltou. A saudade ficou maior ainda, mas graças a Deus esperamos.